Olá, estou fazendo mais um vídeo de Civilization Revolution e, bom, no último vídeo a gente acabou enfrentando alguns fracassos. Eu perdi algumas unidades militares e perdi um galeão. E, bem no finalzinho do vídeo, eu perdi a minha grande muralha da China, que eu comecei a construir. E, aparentemente, alguém terminou de construir primeiro, então cancelou a produção da minha. Então, o que eu fiz? Eu voltei no save exatamente quando eu comecei a construir a grande muralha e continuei dali. Então, eu voltei um pouco, então a gente está um pouco antes de onde paramos no último vídeo e vamos continuar daqui. Porque só quem jogou Civilization, bom, no PC isso é assim, em qualquer lugar. Só quem jogou, jogou muito, entende a frustração que é você estar construindo um Wonder. E, de repente, alguém termina ele primeiro e simplesmente cancela. Pelo menos no PC você ganha dinheiro. No Revolution, eu acho que você não ganha porcaria nenhuma. Então, é mais frustrante ainda. Então, eu voltei e... Acabou que eu não perdi nenhuma batalha. Então, o que que eu... Esse pequeno experimento meu, eu acabei concluindo o quê? Minha... As catapultas são melhores no ataque do que na defesa. Tudo bem, isso está escrito ali do lado, mas... Mesmo se você está defendendo a cidade, ataque as unidades que estão em volta da cidade, cercando ela. Então, temos aqui o galeão. O nosso novo galeão, que dessa vez a gente vai usar para explorar e não batalhar. Eu vou correr até Atlântida ali, porque... Nossa! E deixa eu ver aqui que podemos pesquisar agora. Acho que eu ia pesquisar invenção. Sim, eu vou pesquisar invenção, porque ainda tem chance de eu ser o primeiro a descobrir invenção. Então, vejamos. Galé também tem mais movimentos... Galeão tem mais movimentos do que galé, então... Dá uma vantagem se você estiver fugindo de uma galé. Então, eu estou aqui com o meu exército de trebuchês muito bom. E está... Ao invés da grande mural, eu estou produzindo pequenos ali em Paris. E... Bom, eu acho que eu vou focar minha produção de unidades em Paris. Porque lá eles têm o... Davi? É Davi? Não. O Gamenon. Que apareceu... Foi a primeira grande pessoa que apareceu aqui no meu jogo. Que vocês lembram como eu fiquei... Uau! Porque ele é um comandante. É um grande líder. Então... Eles começam com um bônus as unidades treinadas nessa cidade. Então, eu vou focar minha produção de unidades em Paris. E talvez... O Aliens vire um novo... O novo point aqui. Eu vou só terminar de construir esse exército de trebuchês. E vou começar a construir templos e catedrais ali em Aliens. Bom, aparentemente... Bom, aparentemente... Eles vão começar a me perseguir agora. Então, onde está Atlantis, né? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Eu estou dando uns bônus muito bons aqui. Tipo, leadership. Eu já produzi dois pequenos. Um dele está com esse leadership e um dele está com o Marsh. No caso, o leadership... Ele dobra a defesa da unidade se ela estiver junto com... Se, por exemplo... Se ela estiver defendendo sozinha, vai ter só a defesa dela. Se tiver outra unidade no mesmo bloco... Ele dobra a defesa dela. Então, eu vou... Eu vou pegar Marsh. Talvez... Talvez acumule com o Marsh que já tem. Porque, como eu confirmei no vídeo anterior... Se você... Que o exército você pega três unidades e... Funde em uma só. Se você tem uma unidade com bônus X, outra com Y e outra com Z... Acumula. Aí você cria um exército X, Y, Z. Então, será que acumula os dois Marsh que eu peguei? É, não. Mas acumulou o leadership e o Marsh. Então, estamos no núcleo. Eu vou deixar meus Pikes me defendendo. Enquanto essa galera aqui está pesquisando... Está pesquisando... Está explorando o norte. O que é isso? Não. É, não. Não precisava desse outro exército de trebuchet que eu estou fazendo agora. Mas já que eu comecei a fazer... Então, você pode... Ok, acho que Pari Orleans acho que caiu no ranking. Isso é triste. Ah, não fui o primeiro a inventar a invenção. Então vejamos. Ah, eu ia pegar religião. Bom, não faz mal, eu pego religião agora. É, eu pego em mim. Apenas, venha. Apenas, venha. Acho que eu vou fazer mais um exército de pikemen aqui, já que eu estou no bala. Cadê meu exército de trebuchet? Eu vou atacar esses caras. Até um exército de trebuchet sem os efeitos da que tem aqueles trebuchet ninja que eu tenho. Até um vanilla tem melhor no ataque do que no rolo. Esse aqui, esse aqui pode ficar para defesa, ele vai ser guerrilha. Engraçado que ele ganha umas folhinhas assim, super, super camuflado. Mais camuflado que isso, só sei lá. Até camaleão chega e, nossa, ele se assusta de tão bem camuflado aqui, tá? Nenhum camaleão consegue se camuflar tão bem. Thomas Edison aparentemente acabou de desenvolver o sistema bancário. E aí, nossa, o que é que eu tenho aqui? Ok, Florence Nightingale apareceu aqui em Paris. Florence Nightingale, ela é bem menos conhecida aqui no Brasil, mas ela é um ícone. Ela é bem conhecida no mundo lá fora, para os gringos e principalmente na Inglaterra, que é o país dela. Ela foi, assim como a Mary Siakou, que eu acho que ela é um... Eu já ouvi o nome dela bastante aqui no Brasil, a Mary Siakou, só que ainda assim não foi o suficiente. Florence Nightingale, assim como a Mary Siakou, foi uma heroína na Guerra da Crimeia. A Nightingale, no caso, ela teve mais destaque... Ah, Siakou teve destaque na Guerra da Crimeia. A Nightingale teve destaque depois da Guerra da Crimeia. Porque ela divulgava pela higiene. Veja que ridículo é para a gente hoje. Ela defendia a maior higiene dos médicos. Porque, bom... O médico sempre teve essa coisa... Até hoje eu aposto que médico ainda deve ser assim. Sempre teve essa coisa, esse ar de arrogância. Então... E acabava que... Lavar a mão... É... Lavar a mão... Sempre foi subestimado durante boa parte da história. Mas, por exemplo... Eu não lembro onde eu vi. Acho que foi um vídeo do Nerdologia. Bom canal, bom canal. Que eles falaram que... Morria muita mulher em parto com médico. Morria mais mulher em parto com médico do que com parteira. Porque... Parteira estava sempre... Lavando a mão e tal. E médico nunca lavava a mão. Essa coisa de... A higiene nunca foi muito importante, historicamente falando. Foi só depois da... Da imersão do microscópio ou algo assim que... Que a gente realmente começou a levar isso a sair. Quando virou... Nossa! Bactéria existe! Então... Nunca reparei que... Se é uma... Uma grande mulher... Aparece uma bonequinha mulher. Nunca reparei nisso. Legal. Legal. A First Night in Game foi uma enfermeira. Tá? Ela não era médica, médica. Enfermeira... Enfermeira tende a ser mais humilde, eu acho. É... E ela tem uma história interessante. Então eu vou deixar ela aqui em Orleans para ajudar o crescimento populacional. Ela faz muito sentido ajudar em crescimento populacional. Que os humanitários ajudam em crescimento populacional. Ela ajuda porque... Eu fico imaginando, tipo, as pessoas morrem. Se tá morrendo mais rápido do que tá nascendo, a população tá encolhendo. Com ela nessa cidade, vai morrer menos pessoas. Porque ela vai tá cuidando dessas pessoas. Então... Se vai morrer menos, tá nascer... No valor... Na estatística líquida, tá nascendo mais gente. Então... Tá aumentando a população. Então faz muito sentido isso. Faz muito sentido isso. Eu vou mudar... Eu vou deixar Orleans fazendo o templo. Cinco turnos. Muito bom. Eu vou deixar esse segundo exército de tribus cheio estacionado aqui. Esse aqui... Esse aqui pode ficar parado aqui também. Vai ver a China decide continuar atacando. Agora eles vão parar. Eles estão com essa galé me perseguindo aqui no mar. Até parece que eles vão me alcançar. Mas, nobre presidente de... Ah, eu ganho o título de presidente só porque eu sou democracia. Presidente de menos. Talvez você derrotou meu arqueiro. No entanto... Você provou a... Grandiosidade de seu exército. Vamos terminar este conflito. Lhe ofereço minha mão em amizade. Isso é paz branca. Você não vai exigir nada e ele não vai exigir nada. A guerra termina em empate. E pra comprovar o que eu disse, pra mostrar como é que é... Na democracia você não pode declarar guerra. Recusar uma paz branca é considerado declaração de guerra. Então, ó... Vou recusar a paz branca. Recusar uma paz branca. Recusar uma paz branca. Recusar uma paz branca. No regime democrático. Porque... No máximo você pode empatar. Assim que a guerra empata, ela termina. Então, torna-se meio difícil você... Conquistar uma cidade. Em menos que você se foque... A pessoa começa a te atacar e você... Ruxa pra conquistar a cidade. Só assim. Pra você conquistar a cidade na democracia. Ou você pode sair da democracia. O que não é bom negócio. Porque... Olha quanta ciência eu tô gerando. É muita ciência. Então, vejamos. Vale a pena fazer... Workshop agora. Vale muito a pena. E eu vou fazer. Magic. Eu vou deixar esse acumular bônus. Ai, não, pera. Eu tô fazendo um exército de pikemen, né? Deixa eu terminar esse exército. Esse eu vou mandar pra Orleans. Como vocês podem ver, o galeão atravessou ali. Eu mato tudo. Descobrimos os segredos da religião. Oh! Oh, não! Strogan. Não! Mas um cultura em cada cidade. Bom! Uh! 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 Pesquisa religião libera pra você a forma de governo fundamentalismo. Fundamentalismo, na minha opinião, é a pior forma de governo do jogo. Junto com o comunismo. São as duas piores formas de governo do jogo. Mas a pior... Comunismo dá pra você considerar. Dependendo de como você joga. Mas... Fundamentalismo? Não! Não. Não vale a pena. Fundamentalismo, pra quem não sabe, é um governo baseado na religião. Estritamente baseado na religião. Que, por exemplo, o fundamentalista... O exemplo hoje em dia seriam os terroristas no Oriente Médio. Eles querem... É o Estado Islâmico. Eles querem instituir um governo fundamentalista islâmico. Então... Fundamentalismo... A única coisa que dá pra você afirmar do fundamentalismo é que ele é baseado em uma religião. Agora, como esse governo vai se organizar vai depender de religião pra religião. Imagina um fundamentalismo taoísta. Certamente seria mais democrático do que um fundamentalismo... Enfim... De religião mais radical. Uh! Então, o que que o fundamentalismo faz? Seu... Suas unidades terrestres... Nem... Eu acho que isso não deve afetar avião, nem navio. As unidades terrestres recebem mais um ataque. Tá. Se você for warmonger, talvez... Até aí... Ó... Interessante. Mas o contrapeso é grande demais pra... Pra ignorar. É grande demais. No caso, as bibliotecas e universidades param. Param. Zeram. Elas param de produzir ciência. Isso praticamente acaba com a tua produção de ciência. Então, você vai ter um exército um pouquinho melhor. Um pontinho melhor. Mas... Você vai parar de produzir ciência. Então, seu exército vai rapidamente ficar obsoleto com esse tipo de governo. Talvez o mais forte, mas rapidamente obsoleto. Então... Hum... Não. Eu vou ficar com a democracia. Tá. Num nama... Nelma. Ih, ou não... magnes, chroma, por aí! Nelma. Ahn... Eu já to pensando em pegar pólvora. Ahn... A gente chegou agora na era industrial, a França tem bônus pra canhão, então é, eu vou pegar Metal Eugênio. Eu gosto muito de pólvora, porque, bom, você usar rifle contra uns caras que estão usando espada é bem, é uma bela demonstração de poder. Eita, eu gostei dessa habilidade de engenho, eu vou pegar ela. Perfeito. Sim, que bom, então ele acumula, pega assim, tem três unidades com três bônus diferentes, ele acumula de todas, muito bom. Então, Paris, faça algo útil. Algo útil do tipo... Nossa, isso aqui é bem útil. Ah não, mas fica obsoleto, não, não, não. Universidade de Oxford é interessantíssimo. Eu gosto do workshop do Leonardo também, porque basicamente ele atualiza todas as unidades. Então, tipo, teu cavalo vai virar tanque, tua legião vai virar rifle, teus arqueiros vão virar piqueiros, teus piqueiros vão virar... sei lá. Eu acho muito interessante esse aqui. Deixa eu ver aqui mais. Universidade de Oxford revela uma tecnologia avançada. Oh, o teatro de Shakespeare eu adoro, porque ele dobra a cultura produzida na cidade. Desenvolve-os. 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 Hum, 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 hum. Quem é? Hum, ah, ah, ah. Eu vou construir um workshop, antes de mais nada eu vou construir um workshop. Para aumentar a produção. Independente de qualquer coisa, o workshop eu acho fundamental. Então eu vou mandar esse Spikeman para cá, que eu acho que o Lincoln... Eu tenho quase certeza que o Lincoln vai me declarar a guerra já já. Eu jurava que o Lincoln ia ser o primeiro, mas ele até agora não fez nada. Ele tá se provando o seu workshop nos Estados Unidos. Ah, porque os Estados Unidos assim que ele foi... Assim que ele teve sua independência da Inglaterra, do Reino Unido... A independência deles foi... Apoiado... Foi fortemente apoiada pela França. Tanto que eu acho que tem gente que diz que eles não teriam vencido sem a França. A França... Praticamente eles ofereceram... Eles... Forneceram armas... Para os Estados Unidos. Então... Porque... Era uma revoltinha. A independência dos Estados Unidos e acabou virando uma... Uma... Uma guerra total, assim. E talvez sem a França eles... Sem os armamentos franceses eles não teriam chegado a esse... Poder. Tanto que isso foi a... Foi o que... Quebrou. A França já estava quebrada na Guerra dos Sete Anos. Aí ela quebrou por causa desse financiamento que o... Que o povo francês falou. Ué! Como assim? Tá financiando isso aí? Que que é isso? Aí foi um dos estopins para... Para a Revolução Francesa. O que vai fazer? O que vai fazer? Então... Assim que os Estados Unidos ficou independente... Começou a Revolução Francesa. Tipo... Uma questão de... Nem dez anos depois. Porque os Estados Unidos ficou independente... De fato eles ficaram em 1782. A declaração foi assinada em 76. Mas... Foi em 82 que a Guerra da... A Guerra de Independência acabou. Acho que na Batalha de York. Então... Deve ter sido a última batalha. Na Guerra de Independência. Então eles assinaram um Tratado de Paris. Quase todos os Tratados de Fim de Guerra é Tratado de Paris. Quase todos. Da Segunda Guerra foi Tratado de Paris também. Tem um acordo ambiental também chamado Tratado de Paris. Então... Na dúvida. Tratado de Paris. Será que eu construí um workshop? Ah, vou construir um workshop aqui também. Tratado de Paris. Então... Nesse... Ok, pegamos a Atlântida. Então... Nesse acordo final... Entre os Estados Unidos e a França. A França não pediu terras. A França não pediu nada. A única coisa que eles pediram era que... No caso de... Alguma ameaça contra a França. Era para os Estados Unidos intervir e ajudar a França. Ok. Aí... Menos... Muito menos de dez anos depois começou a Revolução Francesa. Aí chegou Napoleão... Chegou Robespierre no poder. Chegou aquela... Aquelas palhaçadas de governo que teve entre ele e Napoleão. Aí teve Napoleão. E os Estados Unidos ficou... Ué... E o Washington, que era o presidente dos Estados Unidos na época, ele ficou todo... Pã! Tinha... Tinham dois partidos. Eu já explico. Vamos ver aqui o que a gente liberou com a Atlântida. Os mais profundos segredos do universo foram revelados. Uma explosão de conhecimento é liberada. Ok. Liberamos Monarquia. Opa! 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 Talvez seja uma área interessante pra eu mudar pra monarquia. Talvez... Pra aumentar a produção de cultura. Não, se eu for fazer isso, vai ser próxima do fim do jogo. Não, agora eu vou ficar com democracia. Liberamos feudalismo. Strogan! No. Banco e só. Ah, não acredito que foi essa vergonha. Que vergonha. Ok. Bom, os Estados Unidos na época eles tinham dois partidos. Eu não sei se tinha mais. Basicamente no estado inteiro os Estados Unidos sempre teve dois partidos. Teve uns menores, só que eles ganharam tão pouco destaque. Hoje os Estados Unidos tem mais de dois partidos. Só que a gente fala o que? De Hillary Trump. O pessoal nem conhece os outros candidatos. Só Hillary Trump. No caso de 2016. Hoje o Trump já é presidente. Então na época era Washington o presidente. Que foi o cara que liderou a revolução americana. Eu gosto muito da história dos primeiros presidentes dos Estados Unidos. Porque eles eram tudo fazendeirão. Principalmente Washington. Washington ele era muito... Tem bastante história dele que não acaba sendo mito criado posthumamente. Mas até na história real do Washington tem muita... Ele inspira muita honestidade. Tanto que ele até hoje foi o único presidente americano a partidário. Ele pregava neutralidade em tudo. Porque ele queria basicamente uma nação livre. Tipo... Aí acabou a guerra e pronto. A gente tá livre. Agora sejam felizes. Tanto que ele tinha uma chance de... Ele tinha uma chance de... Ele teve dois mandatos. Ele tinha uma chance de ter um terceiro. Ele poderia ter tido um terceiro. Se ele vier se candidatado. Certamente ele tinha ganhado. Porque ele tinha muito apoio ainda. Que eu saiba. Só que ele não quis. Porque... Se ele for sempre ficar sendo reeleito. Quando que os Estados Unidos vai aprender a andar sozinho? Se os Estados Unidos depender dele. Assim que ele morrer. Já era. Vai virar como qualquer outra monarquia. Você tem um rei bom. Esse rei bom fica velho. Ele morre. Aí chega algum príncipe despreparado. E... Ferra tudo. Foi basicamente o que aconteceu com a Rússia. Pobre... Nicolau II. Pobre Nicolau II. Eu acho muito triste essa galera. Porque ele tinha muita boa intenção. O Luiz XVI também. Da França. Todos esses monarcas que foram derrubados. Eles tinham muita boa intenção. Eles queriam governar. Só que... Eles não estavam preparados. Eu tenho muita dó do Luiz XVI. Principalmente. Do Nicolau II. Da Rússia também. Ok, chegamos na era moderna. Oh, e a gente também tem movimento adicional para... Riffleman. Ok. Então, basicamente teve uma polêmica entre os dois partidos americanos. E o Washington, como eu disse, ele pegava neutralidade em tudo. Porque o objetivo dos Estados Unidos era só ser um país para proteger os cidadãos. Ele não queria corrigir o mundo. Eles queriam ter liberdade e... Tá bom. Aí tinham os dois partidos. O partido federativo, eles queriam... Eles queriam a neutralidade. E o partido democrata e republicano. Hoje a gente tem o partido democrata e o partido republicano. Na época era democrata e republicano. Que eu acho que seria o partido de direita. Direita e esquerda são termos terríveis para descrever qualquer coisa que seja. Mais vale ver as ideias do que a fichinha de RPG. É tipo você falar, o personagem é mago. Só que ele usa espada e... Que tipo de mago é esse? Então vejamos, se eu vou pesquisar a pólvora ou... Vou pesquisar a pólvora, já que eu tô com bônus para a Raiffel, né? Que tipo de mago é esse? Então, o partido federativo era em favor da neutralidade. E o democrata e o republicano, eles queriam espalhar a liberdade pelo mundo. Eles queriam continuar libertando vários países. Então eles eram a favor da Revolução Francesa. Só que o Washington era contra... Ele... Tá, a gente assinou o acordo, a gente tem que honrar o acordo. Só que como que a gente vai honrar o acordo se nem a França sabe quem é que vai liderar eles? Porque, tá, você tinha um ano e você tinha um governo. Aí, mudou o ano, mudou o governo. Mudou o ano, mudou o governo. Em 10 anos eles mudaram de governo 6 vezes. Aí, eu lembro que o partido democrata e republicano acabou ficando muito bravo. Os membros do partido acabaram ficando muito bravos quando o Napoleão tomou o poder. Porque eles ficaram lá, poxa, que tipo de revolução é essa? Tem toda uma revolução para derrubar o rei e no final volta o rei. Então eles continuaram sendo a favor da revolução, só que eles queriam derrubar o Napoleão. Então, eles queriam muito ajudar a França, só que o Washington acabou segurando eles para que eles se mantessem neutros. Então, acabou que mesmo no governo do Thomas Jefferson e o James Madison, que eram os cabeças do partido democrata e republicano, até eles se seguraram para não entrar. A única coisa que o Thomas Jefferson fez, no caso, envolvendo as gás napolênicas, foi comprar a Louisiana, que dobrou o tamanho dos Estados Unidos. E que foi meio que o que pavimentou o caminho para o destino manifesto e, enfim. Estou praticamente recitando a história de São Luís inteiro aqui já. E, ah, Zimbábue passou Paris. Tá, pera, só que eles estavam porcaria, a única coisa que eles têm a mais é o Wonder e... 800 mil cidadãos a mais. Que ruim. E agora, descobrimos a Inglaterra. E é uma ótima hora para terminar esse vídeo por aqui. Deixa eu só ver o que meus conselhos acham dela. Não sei, deu vontade de ver. A líder inglesa Elizabeth parece estar em uma empreitada ambiciosa na intenção de dominar o mundo, tanto quanto você, senhor. Eles dizem terem herdado o conhecimento da monarquia e eu terei um relatório completo preparado assim que possível. Ok, temos paz, temos paz, porque na minha terra natal nós estamos cheios de guerra. E, nossa, que louco, a Inglaterra está numa ilha. Só pra eles. E é por isso que só agora que a gente foi descobrir eles. Por isso que era a ilustão. Ah, eles estão em industrial, ok. E, caramba, essa ilha tem bem o formato da Grã-Bretanha, assim. Veja só, aqui seria galhos. Sei lá, por aqui seria galhos, assim. No caso aí onde Londres está seria Lancaster. Sei lá, aqui onde está essas árvores de carvalho é Edimburgo, na Escócia. Mas, bom. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo para os seus amigos e inscreva se não estiver inscrito. Muito obrigado por assistir. E aí E aí E aí Umum Group.